E quando eu acabei o meu recado Ei, esse eu sei de não cansado Porque a tua mão exala sobre mim O que eu vi hoje ou ao fim O que eu sei capitão eu mais ocupei O meu Senhor morirei Assim eu confessei O meu pecado Pelo sangue de Jesus Eu fui errado Porque a tua mão exala sobre mim E o meu vigor chegou ao fim O meu recado Eu não mais ocupei Como eu sei como morirei Eu não mais ocupei